33, alojarão, 99,11,14,43. Boa tarde, Nicão, joia! Joia, sabe quem me chama de Nicão aqui, né? Só tem um. É o melhor gravador que tem aqui de merchan. Esse é monstro. Só pede pro bebiano. Hoje é aniversário da minha vovó, Dona Oralda, ela te assiste todos os dias. E como hoje é um dia especial, gostaria de pedir pra mandar parabéns pra ela. É ele quem coloca as mensagens. Naturalmente, a da vó dele foi a primeira. Porque ele que organiza. Vovó Oralda, eu tenho duas palavras pra dizer pra senhora. Parabéns! Um beijo, vovó! Ei, Val, bem que nós podíamos passar lá hoje pra tomar um café e comer um biscoito porvir com ela lá, hein, Val? Já pensou, Val? Ah, aquele bolinho caprichado. Salarinho em dia. Hã? Levar um presente. Eu não tenho hábito de levar, né? Eu gosto só de ganhar. Ah, ela vai trazer o biscoito pra gente? Tá ótimo. Mas eu vou sair daqui a pouco. É bom, Val? Se trazer direitinho na hora que eu estiver aqui. Um beijo, vovó! Vovó, o neto da senhora, que a senhora deve amar demais, deve achar lindo, fantástico. Continue achando tudo isso sobre ele. Porque nós não achamos nada disso, não, vovó. Próxima! Valeu, Val, bem! Oi, Nico! Boa tarde, tudo bem? Tô joia? Graças a Deus. Eu sou a Maria Eduarda e sou de Araçuaí. Oi, Maria Eduarda. Eu sou o Nico. Eu sou de Governador Valadares. É, eu sou de Valadares. E sou cidadão no horário de Toflotone. Aham. Manda um abraço pra minha mãe, Luciléia. Que Deus abençoe você e sua família. Mamãe Luciléia, um beijo. Ô, Duda, tamo junto. Próxima! Boa tarde, Nico! Estamos ligados aqui no BG. Manda um abraço pra minha filhota, a princesa Nina. Pra vovó Cecília. E para a gatinha sapeca, que se chama... Uaca, uaca. Não, Lamonir. A gatinha se chama Shakira. Shakira canta. Olha lá, que se chama Shakira. Olha lá. Seu programa é top. E você é um excelente apresentador. Obrigado. Pôs palminha lá e mandou risco. Tamo junto, Romero. Rapaz. É, nomeou a gatinha em homenagem a gente aqui, né? É, Shakira, uaca, uaca. O Romero, na foto do avatar dele, tá com a Asa Delta, rapaz. Parecendo aquele... Lembra do Pepe antigo? Não, não, os Pepe aqui não. O outro Pepe, que era piloto de Asa Delta. Ó, aí sim, gostei. Asa Delta é top. Ó, ela gostou da dancinha da Shakira e pôs o nome da gatinha de Shakira. Tem gente que não gosta, né? Hã? Próxima! Oi, Nico, boa tarde. Manda um abraço pra nós aqui do Vale do Aço. Sou Eliane, do Barra Alegre. Adoro esse programa, nota mil pra vocês. Beijo, coraçãozinho. Emoji. E festinha. Viva o Vale do Aço! Viva o Barra Alegre! Tamo junto! Boa tarde, Nico. Aqui é o Adriano de Italflotone. Manda um abraço pros meus filhos, Ana Beatriz e Samuel. Estamos sempre ligados no seu programa. Adriano, um beijo pra Ana Beatriz, pro Samuel. Tamo junto! É...